Eu tentei achar uma foto feia no perfil desse cara, mas definitivamente eu não consegui, galera. BRZ-EDC é o perfil brasileiro que se você olhar rápido, sem dar muita atenção, o que eu acho muito difícil, você vai achar que é gringo, mas não, galera. Esse é um cara brasileiro que tem uma coleção extremamente bonita e de bom gosto, com muitas lâminas bastante interessantes e um EDC muito bacana para a gente fazer uma análise aqui nesse quadro, que não é exatamente um novo quadro, é uma reformulação de um quadro antigo de dois anos atrás, que era o EDC do seguidor. E agora, nesse quadro, além de eu fazer uma análise de vídeos que vocês podem me enviar, eu já vou explicar direitinho como é que vocês podem fazer, eu também posso fazer uma análise, dar uma olhada do perfil do Instagram da pessoa, então não necessariamente precisa ser só em vídeo. E eu criei um destaque lá no Instagram, na bio do meu Instagram, chamado Seu EDC, onde estão lá todas as regras, mais ou menos ali o passo a passo que você pode seguir para me enviar por e-mail. O passo a passo é bem simples. Passo 1, faz o vídeo com mais ou menos 3 minutos, nessa média já está de bom tamanho. Passo 2, o pano drive e me envia o link por e-mail. Assunto do e-mail coloca, quero participar do vídeo análise do meu EDC. Feito isso, vocês vão estar já entrando na fila para poder fazer esse novo quadro da andamento. E, ah, Gilson, mas eu não quero fazer vídeo não, queria que você olhasse lá o meu perfil no Instagram e tal. Beleza, manda a mesma coisa, manda um e-mail, condutaedc.gmail.com, e você vai mandar o link do perfil do seu e-mail. E, bom, falado isso, agora a gente já pode voltar aqui para o BRZDC. A gente estava aqui na última foto e passando aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida é realmente muito difícil a gente ver alguma coisa ruim, para não dizer impossível, tá? Mas eu vou lá para as primeiras fotos, ou melhor, as últimas fotos, né, que são as fotos mais atuais do perfil, até mesmo para vocês poderem ver aqui. BRZDC, então esse daqui é o perfil, recomendo vocês para irem lá seguir e acompanhar fortemente, tá? Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, para vocês irem lá olhar. Por que, Gilson, eu devia ir lá seguir o BRZ? Porque, cara, analisando aqui o perfil dele, a gente já vê que ele tem uma pegada seguindo um pouquinho uma linha gringa. O que eu quero dizer com a linha gringa? Lá nos Estados Unidos a gente percebe que, além das tradicionais lâmina, né, multitool e lanterna, que é a base aqui que a gente mais ou menos tem, não é uma coisa, não é uma regra, mas é mais ou menos uma base que a gente tem aqui para o EDC no Brasil, lá nos Estados Unidos é muito mais abrangente. Como assim mais abrangente? Eles têm lá diversos brinquedos, diversas ferramentas, diversos gadgets que eles usam para quê? Para brincar, para passar o tempo. Nada demais além disso. Além de tudo, a gente percebe aqui no perfil dele fotos muito bem feitas, muito bacanas. Eu não vou aqui avaliar a foto, até porque eu não sou profissional da fotografia, então eu não estou aqui para avaliar a edição de foto nem nada disso. Mas olha que interessante a gente perceber aqui as ferramentas, os gadgets que estão juntos, das lâminas, detalhe aí dos paracordes, das cores. É realmente aquele perfil de EDC que quando a gente abre a gente fica encantado, cara, porque realmente tem bastante coisa bonita. Aqui a gente percebe lâminas, o apoiozinho aqui de couro para colocar as coisas do EDC, a lanterna aqui de lado, está vendo? Então assim, é um EDC que realmente dentro, me parece que dentro do dia a dia dele é o que ele precisa, é o que ele usa, tá? Quanto à questão de avaliação, nesse quesito a gente não pode querer falar que ah, mas pô, tem pouca coisa, tem muita coisa, não. Para ele, às vezes, ele é bem clean, é o EDC mais tranquilo possível. Aqui uma outra foto a gente percebe relógio, tá? Então não é só lâmina e lanterna, tem aqui relógio, coisas realmente do dia a dia, ferramenta de manutenção aqui, essa chavinha aqui de bits, o que mais que a gente pode perceber aqui por essas fotos? Lâminas variadas, tá? Vale a pena salientar a busca que me parece que ele tem por ferramentas que são diferenciadas. A gente percebe aqui, vamos abrir essa daqui, por exemplo. Esse daqui é o JK 3.5. Esse canivete aqui é do Something Obscene. Cara, são uns caras sensacionais. Eu vi lá na Blade Show, várias, várias lâminas de perto. E, pô, é um negócio assim, fora do comum. É muito bonito, é muito bem feito. São canivetes com uma criatividade muito bacana. A gente percebe aqui os pautes dele, muito bem, como é que se diz, ornamentados com os pets. Cara, a galera que gosta de pets, com certeza vai se amarrar nesses pets todos aqui que ele tem. E é aquilo que eu falo. É um perfil que quem olhar assim, de repente, vai achar que é um perfil gringo. Mas, ainda bem que ele é um perfil brasileiro, pra trazer aí pra gente um orgulho de um cara que tem aí umas peças realmente bem incríveis, né? A gente tem aqui um modelo Saki aqui, com o símbolo ali do Raven. Aqui em cima aparece também o isqueiro do Jeremy. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, cara. Eu acho de extremo bom gosto aqui. E a gente percebe que o negócio tá bacana, tá bonito mesmo. Quando a gente vai dar uma olhada, e não tem só a galera do Brasil nos comentários. Olha só, a gente vai perceber que, ó, eu tô aqui em cima aqui, baita coleção. É de Senube, é um cara que também tem um perfil muito bacana, gringo. Tem aqui o Cristiano, aqui também que vocês já conhecem. Aí começa, ó, perfil gringo, honesto, não é aqui do Brasil. Never gringo, gringo. Aqui acho que gringo, gringo, gringo. Então, assim, a galera gringa tá em peso acompanhando o perfil do cara. Ou seja, é realmente um perfil diferenciado. A gente percebe que ele também tem aí lanternas e alguns outros pequenos objetos que compõem aí um EDC bem tradicionalista, bem simples, sem aquela pegada muito bruta, de muita ferramenta, de muitas coisas. Embora eu não tenha achado aqui um post aberto pra poder afirmar com certeza. Essa foto aqui já me chama atenção, principalmente porque tem um hardbag aqui. Ou seja, o cara também já percebo que é fã de uísque, então tem bastante bom gosto. Já que tem aqui um hardbag 10 aqui. Eu já tinha reparado aqui no comentário. Hardbag 10 aí, mato pai. Então, cara, realmente, recomendo muito fortemente que vocês sigam e acompanhem aí o trabalho do BRZ. Por quê? Isso, além de tudo, eu acho que tende a inspirar vocês um pouquinho mais, a evoluir cada vez mais. Todo mundo, ele me inspira também a evoluir cada vez mais nos meus equipamentos. Então, tá aí, galera. Finalizando esse primeiro vídeo. Então, link no primeiro comentário fixado pra vocês acompanharem o perfil do BRZEDC, tá? E maiores informações sobre como participar aí pra essa análise de perfil, análise de vídeo também que vocês podem enviar. Vai estar o link do meu Instagram aí também. Então, é só vocês clicarem lá e irem direto na bio, que lá tá tudo explicadinho passo a passo pra vocês acompanharem, tá? Então, quem chegou até aqui e curtiu, lá aquele like maroto. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. É isso, grande abraço e vamos que vamos.